E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu quero fazer uma parada bem interessante, que no caso vai ser listar transformações de vilões que a gente não conhece, que a gente não faz nem ideia de que possa existir. Então bora começar pro vídeo. Primeiro deixa o seu like, se liga que a lista vai ser bem interessante, garanto que vocês vão gostar. Em Dragon Ball Heroes, o Super Android 17 conseguiu uma habilidade que permite que ele possa absorver outros de Android. A primeira absorção conhecida é onde ele absorve o Android 16, onde seus músculos crescem e suas roupas rasgam. Apesar dele absorver ele, ele não é da nenhuma técnica principal do mesmo, como o Punho Foguete ou o Hell Flash. A segunda absorção foi o Cell, onde nessa forma ele ganha uma armadura do Cell e também tem manchas pretas no rosto. Não se sabe se ele pode herdar todo o seu potencial dessa forma, mas se sim, o Super Android 17 poderia ter um arsenal de técnicas infinitas pra usar. A última absorção foi com a 18 vista num trailer animado. Essa absorção deixa seus cabelos loiros e seus olhos azuis. É dito no jogo que ele absorve ela após absorver o Android 19, mesmo que seu visual não tenha mudanças. Os Shenlongs, irmãos de 4 e 3 de estrelas, atingem novas formas de Dragon Ball Heroes. Nesse estado, eles têm um corpo com uma espécie de armadura e com ombreiras maiores. Nessa forma, eles são chamados de Super Dragões das Trevas. Em Dragon Ball Xenoverse 2, Nappa pode usar o Super Saiyan se o jogador gasta 15 medalhas PT. Já em Dragon Ball Heroes, tanto Nappa quanto Raditz possuem o Super Saiyan 3. Nappa continua careca e ganha uma barba cheia, enquanto Raditz possui o cabelo maior que o Super Saiyan 3 normal. Os Saiybamans possuem diversas versões em vários jogos, mas no mangá de Dragon Ball Fusions, se vários Saiybamans se fundirem, eles viram o Saiba King. Selin é uma forma que o céu atinge após absorver por acidente Kuririn enquanto tentava absorver Android 18. Nessa forma, ele parece ser mais fraco e se encontra com dificuldade em enfrentar Yanchin e Tishan. Por sorte, tudo aquilo era um sonho de céu. Em Dragon Ball Online, o céu é capaz de usar uma forma chamada Cell X, semelhante à sua versão Xeno. Em Dragon Ball Online, ele é capaz de fazer isso para dar luz a vários Cell X juniors. Em Dragon Ball Xenoverse 2, Ginyu, usando o corpo de Goku, consegue usar o Super Saiyan. Full Armor Frieza aparece pela primeira vez em Super Dragon Ball Z. Nessa forma, Meshia Frieza possui um armamento pesado em suas costas. Em Dragon Ball Heroes, Golden Frieza possui uma transformação onde ele fica furioso. Cooler em Dragon Ball Heroes foi capaz de usar tanto a forma adorada, como também o seu estado Metal Cooler foi capaz de usar ela também. Em Dragon Ball Heroes, Piccolo Damao é capaz de absorver Kame-sama sendo capaz de se tornar um Super Nameko Zen-jin. Nessa forma, ele consegue enfrentar os androides. Em Dragon Ball Online, Tal Papai consegue upgrade das suas partes tecnológicas, agora usadas com tecnologias das forças de Frieza. Agora ele é conhecido como Tal Papai X. Em Dragon Ball Heroes, Baby consegue se apoderar do corpo de Janemba, nascendo assim Baby Janemba. Em Dragon Ball Heroes, também é possível que Baby infecte Trunks, mas diferente do anime, ele resolve investir um pouco mais no corpo de Trunks, sendo capaz de se transformar. Já em Dragon Ball Heroes, Broly consegue o Super Saiyajin 3, o Ozaru Dourado, o Super Saiyajin 4, o Super Saiyajin 4 Full Power, e por fim, Broly utiliza uma forma divina, onde ele é denominado Gold Broly. Já no mangá Boku Black consegue usar a forma do Super Saiyajin. Em Dragon Ball Budokai 2, Super Bowl pode absorver o Frieza, o Cell, Tenshinhan, Yantia e Vegeta. Já no Heroes, ele possui uma forma gigante. Já o Kid Buu nos jogos possui as formas com Babi Dick, Bitoshin, Daburá e Janemba absorvidos. Vale dizer que Daburá em Dragon Ball Heroes ganha uma forma chamada Deus Demônio, essa forma possui duas versões. Já Talies consegue uma forma Berserker, após consumir muito das frutas da Árvore do Poder. Hachatek possui uma super forma, uma forma gigante, possui diversos clones, possui uma forma com Baby, e possui uma forma chamada Super Tsufrujin. Já o Omega Shenlong, em sua versão Xeno, possui a forma Makyoka, uma forma divina herdada do Demigra, que no caso é uma forma Deus Demônio ou Monstro, no caso. Babi Dick em Dragon Ball Heroes resolveu expandir o seu exército, sendo capaz de controlar vários guerreiros, assim dando a eles a marca Majin. A gente pode ter a lista agora dos personagens que conseguem a marca Majin. Majin Frieza, Majin Cell, Majin Daburá, Majin Piccolo, Majin Garlick Jr., Majin Slug, Majin Turlis, Majin Super Hachitek, Majin Vegeta, Majin Vegeta Super Tsufrujin 3, Majin Broly, Majin Broly Super Tsufrujin 3, Majin Super Andrade 13, Majin Bojack, Majin Super Janemba, Majin Baby Janemba e Majin Irodergane. Agora eu quero falar do modo vilão. O modo vilão é um estado de controle onde o guerreiro fica em volta de uma aura roxa sinistra. Essa magia é usada por Toa e Demigra. Essa transformação possui 3 etapas, mas eu vou listar apenas os que conseguiram a etapa final dessa transformação. Frieza, Cell, Kid Buu, Trank Super Tsufrujin, Vegeta Super Tsufrujin 2, Gohan Místico, Gotenks Super Tsufrujin 3 e Broly Lendário. Já em Dragon Ball Xenoverse 2 tivemos uma nova transformação. Essa forma é chamada de modo super vilão. Ela foi desenvolvida por Toa para que possa superar o modo vilão tradicional. Os personagens que podem usar essa forma são Frieza Dourado, Cell, Kid Buu, Broly, Yantia, Janemba, Metal Cooler, Omega Shenlong e Mira. E por fim, em Dragon Ball Online, os Time Breakers resolveram usar seus poderes para aumentar os poderes de alguns vilões clássicos. Com eles nós podemos ter Gohan Zaro Time Breaker, o Kiwi Time Breaker, Dodora e Zarbon Time Breakers, Rikumi Gigante Time Breaker e Ginyu Sapa Gigante Time Breaker. Eu esqueci de falar mais cedo, mas os dragões de 2 e 6 estrelas possuem duas transformações denominadas Super Dragões das Trevas. O dragão de 2 estrelas fica gigante, enquanto a de 6 estrelas ganha mudanças nos seus olhos e crescem asas em sua cabeça. Já o Cell Vale falamos algumas coisas sobre ele agora. Poucas pessoas sabem, mas o Cell tem a capacidade de virar Super Saiyan em qualquer forma dele. Assim como ele faz quando ele enfrenta o Piccolo. Tudo isso pode ser visualizado pela aura amarela que ele fica, o que é mais visível na luta contra o Goku. Além de que o Cell possui o Super Saiyan em terceiro grau, como ele usou contra o Tranks. Ele também foi capaz de usar uma forma similar a essa, onde ele fica super inchado. Isso é devido a junção do DNA de Super Saiyan com o Dinâmico Zendin. Aí você pode ter uma forma que mistura a forma musculosa de Super Saiyan junto com uma forma gigante do Dinâmico Zendin. Por isso que ele fica tão inchado e bizarro assim. A gente também pode falar da forma de autodestruição dele, que ele fica gigante. E poucas pessoas costumam lembrar dela também. É interessante também a gente ver que quando o Cell volta, depois que o Goku se sacrifica, ele volta com raios. O que dá pra entender que o Cell consegue a versão dele do Super Saiyan 2. E em Dragon Ball GT, o Cell absorve o Goku por um tempo. O que faz com que ele fique com mais raios ainda. E é curioso essa parte, porque como o Cell não possui cabelo. A gente pode entender que quando ele consegue uma forma acima do Super Saiyan e ela tem raios. Você pode ver que tecnicamente ele pode ter o Super Saiyan 2. Então por exemplo, quando ele voltou com o Gohan, ele tava com raios. Então poderia ser que ele tava com o Super Saiyan 2 dele. Aí quando ele absorveu o Goku, ele pode ter conseguido o Super Saiyan 3 dele. E por aí vai. E como o Cell não tem cabelo, a gente não pode saber como seria a forma exata dele de evoluir. Então seria mais ou menos isso. Mas já acho que é basicamente isso aqui pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo mod e até a próxima. Tchau.